A Bahia adiantou aqui no J.A. que o Rio Grande do Sul garantiu recursos para a instalação de câmeras para cercamento eletrônico de regiões estratégicas do nosso estado. Mais de 300 equipamentos vão ser instalados em várias cidades. A gente mostra agora para vocês como é que vai funcionar esse sistema de monitoramento e também em quais cidades isso vai acontecer. As câmeras vão ser instaladas em 37 cidades gaúchas. No mapa do cercamento eletrônico estão entre esses municípios as cidades de Alvorada, Gravataí e Cachoeirinha na região metropolitana, São Leopoldo e Novo Hamburgo no Vale dos Sinos, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul e Candelária no Vale do Rio Pardo, Vacaria e São Francisco de Paula na Serra, além de Cruz Alta no noroeste do estado. É o que há de mais moderno em tecnologia e isso é interessante para nós, país como um todo, porque o Rio Grande do Sul, pela sua posição estratégica junto à fronteira, essas imagens, todo esse monitoramento vai vir para o Sinesp, que é o grande big data da segurança pública em termos nacionais e vai nos ajudar a combater o crime e nos antecipar as organizações criminosas. A previsão é que até dezembro pelo menos 200 câmeras já estejam funcionando. Esses equipamentos usam uma tecnologia diferente de outros sistemas de monitoramento que já são usados em cidades gaúchas. Vai ser possível fazer a leitura das placas dos veículos e identificar, por exemplo, se um carro foi roubado ou clonado. Vai ser feito também o reconhecimento facial. Esse sistema já foi usado aí em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, durante os jogos da Copa América deste ano. Essas imagens são de torcedores do Grêmio saindo da arena depois de um jogo da Libertadores. O sistema de reconhecimento facial foi testado nesse dia pela Comebol. Essas outras imagens são de torcedores saindo da arena depois do jogo entre Chile e Peru na semifinal da Copa América. Um grupo que está, por exemplo, andando numa direção que não é para andar em um determinado horário ou um carro que é visto muitas vezes andando na frente de um banco, o sistema consegue fazer a leitura dessa placa, automaticamente vai compatibilizar com o banco de dados, mas uma redução direta num custo de aproximadamente 5 milhões de reais, que seria o custo que o Estado teria no investimento de mais policiamento, mais homens, para cobrir uma área tão grande com tecnologia. Conversando com a empresa, ela já se prontificou que em dezembro nós já tenhamos mais da metade das cidades atendidas pelo cercamento. O Ministério da Justiça já liberou 17 milhões de reais para a compra das câmeras e o Estado dará como contrapartida mais 2 milhões. O contrato com a empresa deve ser assinado até 14 de agosto. Que bom, né? Parece que é um sistema realmente bem eficiente aí para ajudar a nossa segurança. Bom, e a Carolina Bahia tem mais novidades hoje.